Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar o conceito desta placa de uma geladeira Frost Free. Bom, primeiro eu vou ligar ela na tomada. O que deve acontecer? O relê vai ligar, vai ficar alguns segundos ligado e vai desligar. Mas olha o que está acontecendo. O relê está ligando e desligando. Então isso, muito provavelmente, é algum problema com a tensão elétrica. A maior parte dos problemas que dão nesta placa é devido a estes dois capacitores. O que eu vou fazer? Com o multímetro na escala de até 200V da escala de tensão da corrente contínua, eu vou colocar as duas ponteiras nesses três diodos para verificar a tensão que chega até eles. 12,3V está correto. Esse também, 12,5V e esse aqui tem que ter 5V. Ops, olha só. 3,8V. Está com uma tensão incorreta, insuficiente. Então o que significa? O problema está nesse capacitor, mas por precaução eu vou substituir estes dois e vou verificar se esta placa volta a funcionar. Eu acabei de efetuar a troca destes dois capacitores. Eu vou colocar a placa na tomada. E a primeira diferença que se nota é que dessa vez o relé liga por alguns segundos, se mantém e desliga. Diferente de antes, que ficava armando a toda hora. Vou colocar o multímetro novamente na escala de até 200V da tensão da corrente contínua. E agora eu vou medir a tensão que está nesses três diodos. 12,5V, como antes. Esse também. Com os capacitores antigos, nesse último diodo, a gente teve o resultado de aproximadamente 3V. E agora está chegando aos 5V. Isso significa que o defeito estava realmente nesses dois capacitores. Feita a troca, agora eu vou colocar a placa na geladeira e colocar ela para funcionar. Se você gostou dessa dica, deixa aquele like. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais.